Oi gente, meu nome é Pietro. Meu nome é Sarah. E nós estamos aqui para apresentar a nova cara do Zumbina News. O Zumbina News voltou com uma cara nova para vocês. E a gente também queria pedir para vocês para deixarem algumas ideias de vídeos que a gente pode gravar. Lá no Instagram mesmo do Zumbina News, vai estar aparecendo na tela. A gente pode botar uma caixinha de perguntas para vocês botarem várias ideias de vídeo para a gente fazer para vocês. E vocês ajudam muito com o seu like e com o seu comentário. Gente, a gente quer compartilhar uma coisa para vocês. A gente estava... Não me filma! A gente teve que vir pegar um tripé aqui em casa para a gente conseguir gravar para vocês. Então já é um privilégio. Zumbina News, tá? Zumbina News. Eu não iria vir. Eu não iria vir. Olha lá o carro do gajo passando, a gente pagando o mico. Uhul! Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. 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 Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Don, don, de guiridon Don, 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 de guiridon Don, 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 de guiridon Don, 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 dono De guiridon Não sei mais pra onde iria Tá Verde, foi Não sei mais pra onde ir, já que iria Não sei mais pra onde ir, já que iria Longa, 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 longa Longa, 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 longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa, longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Dão, dão, diggeridão Dão, 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 diggeridão Dão, 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 diggeridão Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que iria A noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Dom 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 Não sei mais, não sei mais, não sei mais, não sei mais Não sei mais, não sei mais, não sei mais, não sei mais